Eu vou começar com os Jogos dos Estados Unidos, que é o final que eu trouxe dos Estados Unidos. O desconto aqui é zero. Compra se você quiser. Se você não quiser, deixa mofar aqui. Um dia eu dou desconto. Hoje não. Tá bom? Play 5. Sobrou um Eletis 2, 340. Um Blasphemous 2, 440. Um Jumanji, 340. E um Force Polken, 370. Do Play 4, um Streets of Rage 4, 330. Um Abizu, 320. Um Beholder 3, 320. Um Doctor Who, 320. Um Survivor After Mesh, 280. Lembrando! No outro lugar é mais caro. Compra lá. Não gostei do seu preço, é um filho da puta. Continuo trabalhando. Eu trabalho pra conseguir o meu conforto. E é isso. Tá bom? Lançamento da semana. Acabou de ser entregue. Você pode comprar agora ou esperar aparecer em outro lugar. O UFC 5. Cara, eu achei 370 caro com o UFC. 350. Vou acabar, vou reprecificar. 350 UFC. O UFC 5 acabou de lançar. Eu não sei nem quem é esse cara e essa mina aqui, ó. Lembro que eu assisti o UFC, eram outros malucos. Obrigado. Quem é esses daqui? É, quando eu assisti era a Honda House, que dava um pano em todo mundo. Não é? Ela não foi lá pro WWE? Ela saiu. Foi também. Foi lá. Ela saiu. Ela ainda dá um pau, mas não é de ser. Não, a Honda ia pro WWE, caralho. Foi. 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 Já pagou. É porque, irmão. Carreira é da... Também. Aleu. Olha lá, brasileira. Ah, é. A mina brasileira estraçalhou. É. Com o UFC 5. Com o UFC 5. 350. E, ó. Eu pedi 7. Não veio. Só veio 2. Um vai pra loja do Blade. Só tem um. Star Ocean. 320 reais. Filho único. Switch 15% geral e já era. Beleza? FIFA 23. 360. Children of Morta. 340. Criança tá morta? Sei lá. 320 o PS5S aqui. Persona. Persona. Sinfonia do Beethoven. 390. Mas é uma menina. Splatoon 3. 430. Wild Guns. 370. Red Faction Guerrilla. 250. Endling. Esse jogo aqui é o da Raposinha, ó. Vocês não manjam pouca nenhuma também, hein, mano? 320. Alice. 320. Cachorrinho. 250. Dragon Ball 2. 250. Mario Otse. 380. Tá caro. NBA 18. Quem é esse aqui, Jerry? Vai. Uma chance. Mano. Olaquim ou olajoão? Você não conhece. Beleza? 200 reais. Galgan 2. Galgan 2. Galgan 2. Life is Strange. 220. Huntdown. 330. Mega Man 11. 250. Sonic Force. Sonic Force. Sonic Mania. 250. Neural Nightmares 2. 300. Jojo. 370. Clonoa. 380. Carros 3. 260. Kington Hearts. 270. 270. Wonder Boy. 300. Street Outlaws. 290. Do Capon. 410. Digimon. 370. Feast 420. Troll E Eu. 260. Cachorrinho é o Paw Patrol. A Patrulha Canina. 250. Quanto que eu falei de desconto? 15? 15 no Play 5 também. Só tem 4 jogos. Só tem 3 jogos. O Dead Loops eu vou surtear. Justice League. 360. The Quarry. 340. Miranha. 160.